Nós sem dúvida nenhuma, tia da Marcia, não podemos entender meu amigo Lino, minha amiga Irá, sabe por quê? Porque quando eu olho para trás, não para trás não, quando eu olho para o lado, eu penso em 3.856 votos para vereador. Neto, meu irmão, eu não estou só. E líderes políticos disseram que eu estava só olhando do lado. E sabe por quê? Eu não estou só. Porque quando eu olho para trás, eu tive 7.000 votos para vereador. E sabe por quê? Eu não me sinto só. Quando eu olho para trás, André Campos, para o lado, Hildo, eu tive 3.000 votos para deputado. E eu quero dizer para vocês que nós, prefeito de São Luís, nós não temos projeto nesse ânimo. Nós não temos um antínimo para cada mal. Nós iremos fazer o necessário. Nós iremos resolver o dever de casa. Nós iremos dar dignidade ao nosso povo. Porque o prefeito que ele está é um ex-teleonatário político. E roubou de vocês a experiência. Eu quero dizer para vocês, eu sei que estou me acertando. Mas eu quero encerrar minha fala, presidente, dizendo o seguinte. Alguém que cantou e alguém que cantou a juventude até os 40 anos. O Renato Russo, ele cantou o vento no litoral. Ele cantou para a gente, a crime com o Rovas. Ele cantou 20 e 29 vezes. Ele cantou nossas emoções, Carlos. E ele disse para a gente que o mal do século era a solidão. Mas ele também disse para a gente uma canção. Que eu disse lá na matina, Raimundo. Eu sei que tu está aqui, Raimundo. Porque eu sei que tu viesse me ver. Eu sei que tu viesse me balar. E dizer que a esperança briga-se aqui no Fábio Câmara. Caponudo. E esse pedacinho da canção vai ser símbolo do meu irmão Rosana. Da nossa caminhada. E ele diz. E a nossa história não estará pelo avesso a si sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E até lá vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhem para trás. Apenas começamos. A nossa vitória começa aqui e começa agora. E muito obrigado. A nossa vitória começa aqui. 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 É o meu irmão Rosana.